Venho hoje à tribuna para fazer um pouco de reflexão sobre o aumento que vive o nosso país. É certo que a crise que atravessamos possui pontos mais negativos do que positivos. O produto interno bruto retrocedeu há cinco anos. A taxa de investimentos é menor em 21 anos. A produção caiu 0,3% nesse período. O consumo das famílias, o principal estimulador do crescimento, recuou 1,7% e a taxa de investimentos 2,7%. Mas em meio a tanta queda, há também escondidos pontos positivos, no qual devemos nos focar. As estatísticas do PIB nos mostram isso. A queda trimestral de 0,3% em relação ao trimestre anterior não foi tão ruim quanto esperávamos. A previsão era que tivesse um retrocesso de 1%. Em maio, os índices de confiança da indústria e do comércio e dos consumidores melhoraram. Depois de três anos, o comércio voltou a apresentar resultado positivo em abril. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as vendas do varejo cresceram 0,5% na comparação entre o mês passado e março. Com esse desempenho, os comerciantes registraram alta no faturamento, que cresceu 1,2% no mês de abril. Eu entendo o momento importante e acredito que a nossa população tem que ser mais otimista, tem que acreditar que nós estamos em um novo momento. Estamos em fase de grandes mudanças governamentais. A política está sendo reestruturada, não só a política interna, mas também a política externa. Os cidadãos precisam retomar sua confiança no nosso país para que possamos realmente voltar a crescer, voltar a desenvolver. A recessão brasileira ainda é profunda, mas começa a perder força e isso precisa ser destacado. Algumas atitudes, eu entendo, que devam ser tomadas no âmbito dos poderes para que a retomada do país seja alavancada. Algumas desses itens, eu entendo e quero justificar, é buscar a facilitação e renegociação da dívida das pessoas físicas e jurídicas, usando os depósitos compulsórios. Ontem nós vimos o governo do presidente Michel Temer anunciando, junto com os governadores, uma carência para os governadores, a renegociação das dívidas estaduais, que eu acredito que seja de fundamental importância. Também entendo que ela deva ser estendida aos municípios brasileiros também, porque os mesmos fazem parte, são entes federados, mas não só podemos esquecer das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, quantas empresas existem hoje endividadas no nosso país, com débito com a Receita Federal, com o NSS, com o FGTS, e que precisam de um socorro nesse momento, de um refis, para que refinanciassem as dívidas com prazo de 180 meses, com desconto de multas, desconto de juros, para que eles possam voltar a se inserir novamente no mercado, participar ativamente. Manter a política cambial favorável às exportações é de fundamental importância. O superávit comercial de R$ 20 bilhões só este ano. Incentivar a construção civil, que é um setor que dá uma resposta muito rápida. Eu acredito que o governo deve voltar a incentivar a construção civil. Avançar nos programas de concessões públicas, que vão gerar novos negócios e emprego para o nosso Brasil. E eu tenho certeza que o ministro Moreira Franco, que está encarregado dessa área de concessões públicos de aeroportos, de rodovias e ferrovias, está bastante ágil e com muita confiança que esse ano teremos ainda grandes concessões. E isso será muito importante para gerar investimento, gerar emprego e renda para o nosso país. Essa semana, nós devemos voltar aqui à questão do novo Super Simples, o sistema tributário simplificado para micro e pequenas empresas. Creio que representa uma medida concreta para a retomada do desenvolvimento do nosso país. O texto no projeto abre ainda um refis para micro e pequenas empresas de 120 meses, o dobro do prazo atual. Em 2015, 150 mil empresas foram excluídas do Super Simples por dívidas trabalhistas. Por isso é que eu defendo o refis para que essas empresas possam realmente voltar a se inserir no mercado. Ainda entre esses pontos, senhor senador e senhor presidente, acredito que a reforma trabalhista, alguns pontos são essenciais, os acordos coletivos entre patrões e empregados, alguns pontos da reforma trabalhista que hoje colocam o patrão já como inimigo instantâneo de seus funcionários. E uma reforma para fazer com que nós possamos gerar emprego e renda aqui, fico triste de ver empresas brasileiras se instalando no Paraguai, se instalando na China. E isso em vez de a gente gerar emprego e renda no nosso país, nós estamos perdendo emprego e renda devido à nossa incapacidade gerencial, devido à alta carga tributária, como também as questões trabalhistas que colocam a atividade hoje de gerador de emprego e de empregador como atividade de alto risco. Falando ainda sobre o Super Simples, outras novidades que contam no projeto são o aumento do teto da receita anual das micros e pequenas empresas para adesão Super Simples, de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões. E o limite de faturamento dos microempreendedores individuais, que salta de R$ 60 mil para R$ 72 mil. O Super Simples é uma medida instantânea, porque o REF já passa a valer neste ano, assim que é aprovado. E para que o segmento apresente outras vantagens, além de ampliar o prazo de parcelamento dos débitos de R$ 60 para R$ 120 mil, terá redução de multas e juros de pelo menos 90% para microempreendedores individuais e pelo menos 50% para micro e pequenas empresas. Isto é bastante significativo. Não é preciso esperar nada, nem as reformas, nem a votação do impeachment, nem mesmo a redução dos juros, embora isso pudesse ajudar muito. Nós temos que ser proativo, aproveitar o bom momento em que o Governo Federal tem uma base parlamentar sólida para fazer as reformas e fazer a aprovação daquilo que realmente interessa ao País, que, ao meu ver, é uma reforma tributária, uma reforma do sistema trabalhista, a questão das concessões de portos, aeroportos, rodovias, um pacto pela saúde do nosso Brasil, nós não podemos continuar da forma que estamos, rediscutir o Pacto Federativo. Acredito que esse momento é muito importante para que possamos amadurecer e pensar no Brasil como um todo. A crise nos obriga a fazer realmente a reflexão e, ainda que haja consequências graves, podemos dizer que ela antecipe há alguns anos e, de uma forma favorável, ajustes que teríamos que fazer no futuro próximo, com custos muito mais elevados. As chaves que efetivamente abrem o caminho do crescimento são a confiança, o otimismo e o desejo da sociedade. Ela precisa ser estimulada a querer e a buscar isso continuamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era isso que eu tinha a dizer.